Eu sou engenheiro, quando eu passei na engenharia, assim, na escola pública, todo mundo, nossa, comemorou na família. E eu não me arrependo de nada, mas eu sou engenheiro hoje. Não, o que eu usei da engenharia? Muito pouco. Eu aprendi muito mais na vivência, igual o Davi colocou, organizava festa, era da atlética, sabe, a galera da Unesp aí, muito legal. E aprendi muitas outras coisas nessa jornada que eu falei assim, eu quero ir por esse caminho. Eu saí da faculdade, óbvio que eu tive que estagiar e tudo mais, queria ir para o mundo corporativo, mas não queria ir naquela área técnica, que eu sabia que eu não ia me encaixar nisso daí, pelo menos. Só que assim, eu vou ter que te criticar no negócio aqui, critiquei, criticando. Nessa geração, também tem, eu ouço falar muito, eu acho que até conheço algumas pessoas, mas é, eles falam muito da geração nem-nem, tem uma galera que nem estuda nem trabalha. Será que é por conta dessa pressão dos pais de forçar a ser um caminho tradicional ou de não encontrar o que fazer? Você já ouviu falar disso? Já ouvi, e não tenho opinião formada sobre tal, de quais seriam os possíveis motivos que levariam isso a acontecer. É muito bom, vou anotar e vou começar a refletir um pouco mais a respeito. O que eu acho que existe, até vamos, a gente quer ir um pouco mais além, tem dois tipos de nem-nem. Tem o nem-nem, que ele não está pronto, mas ele está ativamente buscando aquilo que ele quer fazer da vida. Na verdade não, ele é nem, 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 nem estuda nem trabalha, porque se o cara quer fazer alguma coisa, ele vai estudar sobre as áreas que ele tem interesse, no mínimo. É, mas às vezes ele já não está no momento que eu falo, a sua preparação, você falou uma preparação, dois execução. Para mim a execução é, eu vou estudar tal coisa, me aprofundar porque é isso que eu quero. E a outra talvez que seja antes, pessoalmente em relação a isso, é você se dar um tempo de, o ócio criativo, que não é o ócio pelo ócio, o ócio criativo para você explorar as opções. Então tá, eu poderia fazer isso, eu poderia empreender. Se eu for empreender, quais são as coisas que eu posso aplicar e o que eu deveria estudar? Se eu for ir para um modelo tradicional, quais são as coisas que eu posso estudar e o que eu espero disso? Porque, por exemplo, quando eu fui para a faculdade, eu tinha muito claro que eu queria fazer ADM. E ADM é uma matéria que, em geral, as pessoas vão porque ah, não sei o que fazer, vou fazer administração. E eu não, eu fui porque eu queria. E eu tive muita sorte que um professor, um, a minha faculdade eu achei super boa desde sempre, a Lofacamp. E outro, eu tinha um professor que ele sempre falava assim, a faculdade, ela serve para você aprender a aprender. Então o meu propósito da faculdade era aprender a aprender. Então eu achei super da hora. Porque eu tive, de fato, algumas matérias eletivas que talvez a gente pudesse ter no nosso ensino fundamental aqui, mas a gente não tem, como debates, filosofia, economia. Mas isso é o padrão ainda, mas tipo, você tem uma aula de debates, você tem uma aula de jogos, você tem uma aula de filosofia, são coisas que já estão em um nível superior e para mim isso foi super rico. Formou quem eu era por fim. Então eu fiz a faculdade de começo ao fim, feliz e sabendo o que eu estava fazendo. E depois eu vim encontrar o caminho. Mas acho que às vezes é isso hoje. Você não está no nem e nem, mas é porque você ainda está explorando a situação. E esse eu acho legal. Quem está, não sei, um dia eu tomo as rédeas da minha vida e também acho que tem que se preocupar. Ah, o que acontece, velho? Na real, na real, é muito mais confortável a gente ficar debaixo da saia dos nossos pais. Isso é um fato. Porque você não tem que tomar decisão. Dos pais que tem condições de te deixar. Ou não tem. Mas muitas vezes o moleque força os pais a desenvolver a condição porque está ali naquela circunstância. O que eu quero dizer com isso? De que tomar a decisão de ser um tomador de decisões da tua própria vida, tomar o papel de protagonista, de fato, que é o que eu tento mostrar para as pessoas, é difícil, cara. Você sair de uma circunstância, de um arredoma de vidro, onde os teus pais tomam todas as decisões para a tua vida e você começar a bater no peito e falar assim, a responsa é minha, a grana é minha, eu vou fazer acontecer. É doloroso. Isso é doloroso. E você falou do teste, eu achei genial. E é isso mesmo. Eu acho que os testes são as coisas mais importantes da vida. Se for um cara neném, mas que ele está fazendo uma pré-execução, está tudo certo. Sim. Esse é o meu ponto. Ele está se preparando. Ele está se preparando para executar. Está no laboratório. Está fazendo os testes. Exato. Na minha perspectiva, está tudo certo. Eu acho que o problema se torna quando o cara pensa, não toma a decisão, fica frustrado por não tomar a decisão. Procachina. Procachina e vira um neném mesmo. E fica naquele ciclo que não consegue sair. Aí não faz. Frustra por não fazer. Aí não faz mesmo. A solução do pai é o quê? Chuta ele de fora de casa e deixa ele se virar? A solução está mais no moleque do que no pai, cara. Porque se o moleque toma a responsa para si e começa a fazer acontecer, se torna independente financeiro, foi isso que aconteceu na minha vida. Eu, com 15 anos, eu comecei a ganhar a minha grana, os meus pais olharam para mim e falaram, cara, você é um homem. O que essa galera jovem precisa é virar um homem mesmo. Virar um homem ou virar uma mulher. E, de fato, controlar a tua própria vida. Quando você paga as suas contas, dinheiro tem uma ferramenta, dinheiro é poder. Então, eu estudei sobre relacionamento abusivo na minha faculdade que eu estava fazendo. A primeira ação de um cara que tem um relacionamento abusivo é pagar as coisas para a mina ali ou a mina pagar para o cara. Porque tira a grana da pessoa, a grana é dela e ela impõe poder através do dinheiro. Os teus pais, quando pagam as tuas contas, ele também está impondo poder. E ele também quer obrigar que você siga as decisões que ele quer que você siga. Está tudo certo e faz todo sentido do mundo os pais pensarem dessa maneira. Por quê? Porque é tua obrigação como filho. Se o teu pai paga as tuas contas, você fazer o que ele quer que você faça. Faz parte do processo. É respeito, é educação. Agora, se você bater no peito e falar a resposta é minha, você ganhar a tua grana, você ser independente financeiro, aí você ir para a ação e fazer a conta... Aí você ir para a ação e teu pai voltar atrás e querer ficar te dizendo faça isso, faça aquilo, faça aquilo, você não tem mais obrigação de escutar. Você tem a obrigação de honrar o teu pai e tua mãe. Honrar o teu pai e tua mãe não necessariamente é você seguir exatamente o que ele quer. É você colocar as opiniões deles com um peso maior do que a da maioria das outras pessoas. Mas do jeito que aconteceu com você, você está ligado que isso é uma exceção. Sem dúvida. Sem dúvida alguma. Eu sou uma exceção total. E o simples fato da maneira como eu penso, a maneira como eu nasci, a maioria das pessoas vão chegar e vão falar assim, ah, mas velho, eu tenho uma parada mental dessa e que me atrapalha, eu concordo, atrapalha mesmo, não é ruim. Só que eu aprendi a enxergar isso de uma ótica positiva, que somente X% da população, menos de 50%, eu acho que os 20, estou chutando, os 20% da população pensa da maneira como eu penso e tem as condições mentais que eu tenho. Acho que menos, hein? Acho que menos até. Acho que deu uma chutada alta, hein? É, acho que bem menos. Não, porque eu tentando me colocar no lugar de um moleque que está cursando em seno médio, está entrando na faculdade e o pai paga a escola, tá ligado? Assim, o moleque está encaminhado e tal e de repente está cheio de ideia, só que ele está refém dessas ideias do ponto de execução, porque ele não tem... Pô, o pai paga tudo e ele não tem meio de sobrevivência, ele vai pelo menos adiar o plano dele para na hora certa, se ele tiver essa veia dele de empreender, de tomar risco, aí o cara vai para o pau, entendeu? Enquanto a gente, às vezes, não tem a grana, não tem uma condição do pai pagar, está estudando na escola pública e tudo mais, tem a vontade, mas não tem o recurso. Isso também acontece. Não, mas o que eu acho que é muito complicado quando a gente fala disso é que tem muita gente querendo ouvir referências. É muito bom ter você aqui para mostrar uma referência a mais para as pessoas. Então, aliás, já deixando até a dica aí, quem quiser acompanhar um pouco mais que a gente vai entrar um pouquinho no assunto dos jovens protagonistas, que acho que é um tema super bacana. Porque hoje, quando a gente pega o mundo que se vende, ainda mais quem consome muito digital, a internet, YouTube, etc., é muito dicas e ideias para você viver desse mundo digital, etc. Mas você pode empreender vendendo doce, vendendo bala, vendendo caderno para seus amigos. Aproveitando que você vai para a faculdade de carro e fazer um esquema de van, sei lá, que você vai dividir a conta e pegar um pouquinho mais para você. Qual que é a sua dica ou o que você diria para as pessoas que estão vendo isso, muitos cursos à venda, muitas informações, mas talvez querem empreender em algo mais simples, mais básico? Façam. Comecem. Entendam. Pega alguma coisa que você tem vontade, você encontrou com uma oportunidade e começa a testar. Acha as dores, né? Acha as dores. Se não der certo, você muda para o próximo. É por isso que é tão interessante você praticar o conceito de startup enxuta na tua vida e principalmente nessas paradas básicas que eu vou fazer. Mais uma menção aqui, a gente falou sobre empreendedorismo recentemente e também mencionou, o Felipe mencionou esse livro também. É muito bom, cara. De Lean Startup. Vale a pena você ler. É muito bom. Não, Jali, esse livro é muito bom. A Eric Ries. Vou ler, não li ainda não. Vou ler esse. Startup enxuta. Ele que inaugurou o conceito de Lean, né? Já usa o Lean que já compra nosso também. E aí, que foi que eu coloquei na minha cabeça aqui, cara, beleza. Talvez não dê certo. Se não der certo, eu não quero perder grana. Principalmente para um moleque que não tem o bolso dele ali recheado de grana. O que é que ele pode fazer? Ele pode começar testando de maneira gratuita, cara. Você pode vender um serviço. Está vendendo a tua hora, mas a tua hora não tem custo para você. Você pode vender alguma coisa que você já tem em casa. Você pode vender um processo de intermediação de qualquer coisa. Você pode... Eu quero te vender essa caneca. Você quer uma caneca. Eu sei que você tem. Eu pego de você e eu entrego para ele. Eu vendo para ele e eu ganho intermediação nessa parada. Tem milhares de maneiras de ganhar dinheiro. Você pode limpar alguma coisa. Você pode passear com os cachorros da vizinha. Você pode fazer cupcake. Você pode fazer bolo. São diversas pequenas estratégias que podem ser feitas que vão trazendo a graninha. Foi assim que eu comecei o meu negócio com essa grana. Meu pai me deu uma graninha inicial ali, mas foi um empréstimo. Primeiro dinheiro que eu ganhei do meu negócio, a primeira coisa que ele fez foi bater na minha porta e falar assim, cadê? Mandei de volta senão eu vou começar a cobrar juros e é 10% ao mês. Pai idiota, pai idiota. Pai idiota, sensacional. Mas eu achei incrível isso porque eu olho para essa parada e falo assim, pô, é muito foda. Se não fosse isso se meu pai tivesse me dado tudo eu teria ficado acomodado. Como vários moleques na minha condição que eu tenho pais de ótimas condições financeiras acabam se tornando acomodados. Porque falam assim, ah, não tenho desafio. Meu pai vai me dar tudo da vida. Meu pai nunca me deu nada. Ele falou, ele tem uma grana agora e ele pegou e falou que vai doar toda grana que ele fizer ao longo da vida ou então vai deixar para a minha irmã mais nova. Mas para mim e para o meu irmão a gente que se lasque. Caramba, eu acho isso muito legal. Eu também. Vou fazer com o meu filho também com certeza. Foi o que o pai dele fez com ele tornou ele o que se tornou e foi o que o meu pai fez comigo com o meu irmão e com a minha irmã e os três são empreendedores. O meu irmão mais velho ele criou uma etiqueteira um negócio de vendas de ingressos online lá em Maceió que bombava chama Maceió Pass. Hoje ele é sócio do Alok ele tem uma agência de DJs ele tem uma balada aqui em São Paulo ele tem um monte de coisa ele tem um podcast agora também que ele faz os bastidores do mundo artístico e tudo mais. A minha irmã com 14 anos ela montou uma marca de roupa chamada Ketio uma marca de pijamas que você pode sair na rua com os pijamas. Todo mundo lá em casa. Já gostei, hein? E agora na pandemia eu... Exato. Ela entendeu que os pijamas ou eram sexy ou eram muito kids. Ou eram aqueles pijaminhos sexy de renda não sei o que ou eram muito kids. Ela falou, cara eu vou criar um meio tema um gap do mercado. Ela também estava resolvendo um problema. E muitas vezes o problema pode ser não ter aquele produto no mercado. Isso é um problema. não ter aquele produto. não ter aquele produto.